Oi oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e pra você que tá chegando agora, seja bem-vindo. Tem vídeo novo todo dia, às 7 horas da noite, então não perde. Pessoal, já vai se inscrevendo aqui no canal, ativa a notificação pra você não perder nenhum vídeo. E hoje vocês pediram tanto pra mim, mas tanto pra mim, se vocês não deixarem muito like nesse vídeo, a gente vai se ver depois, hein? Não, mas agora falando sério, gente, vocês pediram muito esse vídeo, estavam colocando nos comentários os vídeos, estavam mandando pra mim no Instagram e eu resolvi fazer. Vocês estão muito curiosos pra saber sobre o resultado da minha cirurgia. Fiz uma cirurgia pra reduzir os seios e fiz uma lipoaspiração. Até agora eu já perdi 5kg, é isso mesmo, pessoal? Então hoje, como vocês pediram muito, eu vou fazer um antes e depois pra vocês terem noção de como eu estou. Bom, já adianto, vou mostrar aqui no espelho pra ver se vocês têm alguma noção. Hoje eu tô gravando aqui com o celular. Perdi 5kg até agora, só que assim, eu não mostro muito, não tô mostrando muito porque assim, gente, demora um tempo ainda pra desinchar o corpo, a barriga, as costas. É muito normal que demore, então por isso que eu não tinha ainda mostrado pra vocês o resultado dessa cirurgia. Mas hoje eu vou recriar algumas fotos que eu postei lá no meu Instagram, ou nos stories, ou no feed. E eu vou recriar essas fotos hoje, colocando as mesmas roupas, pra vocês comparar o antes e depois. Então se você já quer ver esse resultado, clica muito no gostei, se inscreve no canal e não esquece de me seguir lá no meu Instagram. Vai estar aparecendo aqui na tela, arroba paticaetanoem, que eu sempre tô postando muita coisa legal pra vocês lá. Então é isso, pessoal. Eu já vou fazer o primeiro look. Bom, pessoal, olha quem eu chamei pra me ajudar nessa missão de fazer um antes e depois. Minha mamãe. Mãe, fala aqui pro pessoal, sinceramente assim, tipo assim, não é só porque eu sou sua filha. Eu preciso que você seja honesta e sincera comigo. Chega lá. Você viu diferença depois que eu fiz cirurgia? Nossa. Muita diferença, gente. O que que você achou que deu mais diferença em mim? Ela colocou... Nossa. É mesmo, gente. Eu esqueci de comentar isso com você. Eu tirei um pouco de gordura da barriga e coloquei no bumbum. É super normal, não tem problema a fazer. Então fiquem tranquilos, tá? E o que mais? Outra coisa, cintura. Tá muito diferente? Nossa, antes você não tinha. E o que mais? Agora tá toda cinturadinha. Os peitos também ficou bem bonito. Os seios, né? Ficou bem menor do jeitinho que eu queria, né? Porque assim, gente, como eu falei pra vocês, é claro que é uma cirurgia estética, mas tinha a ver com saúde também. Eu nunca vou esconder de vocês. Eu fiz cirurgia assim. Fiz lipoaspiração. Injetei gordura no bumbum. Não é muito, mas injetei sim. E reduzi os seios. Por que que eu fiz a cirurgia? A princípio, era porque os meus seios eram muito grandes. Eu tinha muitas dores nas costas. Eu fazia fisioterapia pra minha dor nas costas. Então era muito pesado. Eu tava andando com a minha estrutura assim já, pessoal, por causa do peso. Então o meu seio era muito grande pro meu corpo. Aí eu decidi que eu ia reduzir. Como eu já ia fazer a cirurgia mesmo e tinha muita gordurinha que era indesejada, eu já falei por que que eu não vou fazer tudo de uma vez, né? Boa. Boa pergunta. Então já aproveitei e já fiz tudo que era pra fazer numa mesma cirurgia pra entrear e sofrer tudo que tinha pra sofrer, né, pessoal? Então assim, agora eu vou fazer pra você esses antes e depois pra eu ver o que que vocês acham. Comenta aqui embaixo o que que você vai achar. Se fez muita diferença. Se achou, ah, Paty, não achei que não mudou nada. Comenta aqui embaixo, tá? Vamos pro primeiro. Eita, p... Bom, pessoal, a primeira foto que eu escolhi foi essa aqui, ó. Eu tava lá em Cancún. Inclusive, se você não me segue no meu Instagram, o meu Instagram é arroba paticaetanoeme, corre lá. E olha só, a minha primeira foto é essa aqui. Olhem a barriguinha. Então essa é a primeira foto. Agora a minha mãe vai gravar e vai filmar pra vocês. Eu vou fazer a mesma pose pra ela mostrar como tá o depois. Bom, pessoal, e agora eu tô assim, gente. Essas faixas aqui não se assustem, tá? É normal, é pra fazer a compressão, pra ajudar na drenagem do meu corpo, porque eu ainda tô inchada. Ah, bom. Eu vou fazer a mesma pose que eu tô ali na foto. E o editor vai fazer um antes e depois. Mãe, tá pra pegar no meu corpo inteiro? Vai. 3, 2, 1. E aí, o que vocês acharam? Tá muito diferente? Coloca aí nos comentários. Lembrando que faz pouco tempo que você fez e você tá inchado ainda. Ainda tá muito inchado o meu corpo. Minha cintura, meus seios, tudo. Tá tudo inchado ainda, gente. Mas logo, logo vai desinchar por completo. Vamos pro próximo look. Bom, pessoal, a próxima foto que eu escolhi foi essa aqui, ó. Bem blogueira, essa calça, essa camisetinha. E eu vou vestir pra vocês agora. Pronto, gente. Olha só. Esse era o antes. E agora eu tô assim. Gente, eu vou confessar pra vocês. Essa blusa aqui, eu tô sentindo que ela tá larga. Né, mãe? Olha aqui. Tá larga a blusa. E essa calça não é a mesma, mas ela é muito parecida. Eu, antes da cirurgia, ela não... Eu não podia usar essa calça aqui. Tanto que, ó, gente, eu vou mostrar pra vocês. Ainda tá com a etiqueta, porque eu não tinha usado ainda antes da cirurgia. Porque ela não fechava aqui, ó. E agora, olha só. Cabe mais uma daqui aqui dentro. Então, assim, gente. Aqui deu muita diferença. Que é a questão da largura da calça. E da blusa aqui também, gente. Então, vamos pra mais um pra gente ver a diferença. Bom, gente. Essa é a próxima foto que eu escolhi. Olha lá. Podem reparar bem. E é assim que eu fiquei, gente. Eu não sei se vocês conseguem notar tanta diferença. Mas eu que fiz a cirurgia, noto muita diferença aqui. Principalmente nesse conjuntinho que eu tô aqui. Eu sinto, principalmente, muita diferença na parte dos seios. Que, assim, gente. Eu tinha muita dificuldade. Eu não podia usar blusinha, assim, de alcinha. Eu sempre tinha que estar com muita sustentação. Nos seios. Então, agora eu posso usar só a blusinha. É bem tranquilo. Tô, mano, gente. Vamos pra próxima foto. O último lookinho é esse aqui que eu usei. Quando eu tava tentando voltar pra academia. Deixa eu ver aqui. Dia 28 de maio do ano passado. Eu gravei esse story. E agora, minha mãe vai mostrar como eu fiquei com esse look. Olha só. O que vocês acharam? Acharam diferença ou não? Sinceramente. Lembrem que esses negocinhos azuis aqui, gente. Pode ficar tranquilo. Que isso aqui é só uma fita adesiva pra compressão, tá? Tudo bem, tá? Só que eu não posso tirar por enquanto, tá bom? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você notou diferença, coloca aí nos comentários onde você mais notou diferença. Eu sempre vou ser muito transparente com vocês a respeito de tudo que eu fizer. Foi a primeira cirurgia estética que eu já fiz. Como eu expliquei pra vocês, foi por estética, mas principalmente pela saúde. Mas eu tô muito feliz agora com o meu corpo. Muito animada. E eu vou agora continuar firme. Preciso continuar na dieta. Preciso malhar, gente. Porque senão muda tudo de novo. E aí eu não quero, né, gente? Porque agora eu tô me sentindo muito bem. Minha autoestima tá elevada novamente. Porque antes eu tinha muita baixa autoestima. Então se você tá passando por isso também, procura se ajudar, né? Dá um... sei lá. Vai procurar ajuda de alguém. Pra você se gostar. Porque é isso que importa, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica muito no gostei. Se inscreve aqui no canal que tem vídeo novo todo dia. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo e... Tchau, tchau. Tchau, tchau.